Salve, minha rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo. Hoje tem muito conteúdo, tá, gente? Esse é o primeiro vídeo aqui deste domingo, dia 16, se eu não me engano, de abril, certo? E a gente vai ter mais três conteúdos aqui no canal Browning Fogo, sobre um monte de coisa, sobre Lucas Perri, sobre gramado, sobre uniforme, muita gente está perguntando. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, a gente está com quase 88.700, pelo que eu vi. A galera se inscreveu em peso aí nesse último vídeo pós-jogo, né? Eu gosto muito de gravar depois do jogo, logo depois do jogo. A gente já teve ali uma leva aí de 16 mil views. Muito obrigado pela moral que vocês deram aí ao canal nessas últimas horas. E vambora falar aqui mais um pouquinho sobre o jogo, que eu acho que é sempre importante. Eu, particularmente, gosto muito disso, de você ter o feeling depois do jogo, daquilo que você está sentindo no momento, quais foram as suas primeiras percepções, e depois você dialogando, lendo alguns comentários, concordando, discordando, vendo outros números, revendo o jogo. Aí você tem outras noções para citar no vídeo, certo? Bom, se inscreve aqui no canal. Mais uma vez, vou pedir, cara, você que não é inscrito aqui no canal, só olhar aqui embaixo, se tiver inscrito e inscrever-se, é porque você tem que apertar nesse botão aí para mais conteúdo aqui no canal Browning Fogo disponível para você. Fechou? Vamos tentar chegar a 88.700 inscritos ainda hoje? Conto com a sua ajuda. Vamos lá, gente. Antes de falar aqui do Textor, tá? Eu quero falar mais um pouquinho sobre o jogo e algumas... individualmente de alguns jogadores, tá? Assim, eu vi alguns comentários ali no último vídeo, assim, discordando, natural, né? Falando de pessoas falando que não gostaram da partida do Rafael. Eu discordo, tá? Eu continuo gostando. Eu gostei mesmo da partida do Rafael. Falei até ali, muito se falou ali do lance em que ele vai dar um... Ele persegue para o outro lado na hora do gol, mas, cara, era a linha defensiva inteira desguarnecida. Isso é um problema coletivo do time do Castro, né? Não só o entrelinhas, mas o aspecto da linha defensiva, que é muito confusa ainda, sabe? E aí nessa, o Rafael, se ele não vai no cara, o cara podia fazer o gol. Se ele fica, enfim. Então, ele estava ali com dois homens, né? Para marcar, e aí o Caleri acabou fazendo o gol. Caras, falando um pouquinho sobre os destaques individuais aqui do jogo. E mais um pouquinho coletivamente também. Eu não tenho como fugir muito de Lucas Perri. O Lucas Perri, ele está, de verdade, para mim, ele está num nível ali de primeira prateleira dos goleiros em atividade hoje no futebol brasileiro. Não me surpreenderia ele pegar uma convocação de terceiro goleiro da seleção em algum determinado momento. Assim, o cara tem tudo. Ele tem envergadura, ele tem reflexo, ele tem agilidade, ele tem tamanho, ele tem reposição, ele tem jogo com os pés. Mas, de novo, ele deu aquela reposição com a manchete. A bola foi no pé do Chiquinho do outro lado do campo. Inacreditável, cara. A gente pegou um goleiro. E para você ver como é que é o scouting, né? Muita gente fala, ah, o scouting isso e aquilo. Foi o scouting que foi lá. Observou que tinha um goleiro de muita qualidade, com um fim de contrato próximo, que estava jogando emprestado pelo São Paulo no Reserva do Náutico. Ontem, o Botafogo ganhou muito por conta do ex-goleiro do São Paulo que está no gol do Botafogo. E o São Paulo tendo problemas com goleiros. Não sabe nem quem é o titular. Enfim. Caras, gostei muito, muito, muito mesmo da partida do Danilo. Danilo Barbosa, para mim, foi muito bem no jogo. Ao meu ver, ele é um cara que... Ele dá uma retaguarda defensiva importante para o Botafogo. Acho que ele foi até melhor que o Tietê nessa partida específica. E ele é um cara que tem qualidade também para sair de maneira simples. Ele não é aquele cara que vai achar aquela pifada, não é aquele cara que vai, porra, quebrar a linha com o passe, mas ele distribui de maneira muito rápida, sabe? Então, achei o Danilo um dos melhores jogadores em campo na partida ontem, não sei vocês, tá? Gostei muito, evidentemente... Assim, é gastar saliva falar do Eduardo e do Tiquinho, né? O Tiquinho tem horas que ele fica meio desligadão no jogo e tal, mas, cara, assim, não tem como ser... No momento que ele entra no jogo, ele vai achar um passo para o companheiro, ele vai fazer um pivô absurdo, ele vai achar espaço no corredor central, ele vai conseguir fazer o gol do jeito que ele marcou na primeira finalização dele no Campeonato Brasileiro, no cruzamento do Eduardo. Eduardo também é gastar saliva, cara, é aquilo. São jogadores que, em alguns momentos, eles vão oscilar fisicamente, eles vão dar uma sumida do jogo, mas são jogadores que eles têm que estar em campo, sabe? Eles têm que estar em campo. Porque são jogadores que, com um toque, dois toques, eles podem definir um jogo. Certo? Foi exatamente o que aconteceu com o Eduardo. O Eduardo, a partir dos 35 de segundo tempo, ele estava bem cansado. Ele já não estava conseguindo correr, mas, enfim. Numa percepção de espaço ali para ele infiltrar e fazer o gol de cabeça, é o jogador diferente. E o Botafogo, assim, a gente prezava muito por isso, né, rapaziada? A gente falava muito sobre isso aqui. Ter jogadores que ganham jogos, sabe? O jogo está amarrado. Naquele momento, inclusive, o São Paulo estava até melhor que o Botafogo. O São Paulo tinha feito duas investidas ali pelo lado esquerdo, o PR salvou o Botafogo. Aí o Segovia conseguiu melhorar o nível. Até vamos falar, inclusive, sobre ele, né? Que surpresa, cara. Matias Segovia... Eu quero falar do Luiz também, tá? Mas o Matias Segovia, cara, muito ágil, compensa a baixa estatura dele com inteligência. Foi fundamental para a jogada do segundo gol do Botafogo. Bom cartão de visitas, tá? Do pequeno Paraguai do Botafogo. Gostei bastante. Não é só aquele cara que é rápido, né? Aquele cara que não pensa. Teve um passe ali que, cara, a intenção foi boa, mas acabou dando demais ali, dando muito cedo ali no momento da infiltração do Luiz Henrique. Eu acho que é uma questão de entrosamento. E eu gosto muito do Luiz Segovia também, cara, que entrou depois como lateral esquerdo, porque, cara, ele acelera muito o jogo. Eu gosto disso. Ele está sempre tentando encurralar a equipe adversária com passes, sabe? E eu gosto muito disso, sabe? Eu gostaria de ver o Luiz Segovia mais vezes como titular com a camisa do Botafogo, seja como zagueiro ou como lateral esquerdo, tá? Enfim. E coletivamente é aquilo. O Botafogo começa muito bem. Ele parece ter boas estratégias. É aquilo. Gente, criticar quando se deve é elogiar quando se deve também. Eu não gosto. Eu ainda não sou um fã do trabalho do Luiz Castro, tá? Mas é inegável. O Botafogo consegue, nos primeiros 15, 20 minutos, explorar os principais defeitos da equipe adversária. Só que o Botafogo depois apaga. Quando vem uma resposta da equipe adversária, o Botafogo também não consegue neutralizar os seus principais pontos fracos. E isso escancara um trabalho ainda inconstante. Mas é aquilo. O Botafogo venceu o jogo e conseguiu somar esses três pontos, que são muito importantes. Para revigorar, lavar a alma, levar de volta a torcida ao estádio. Agora, quinta-feira, contra o César Valeu. Eu espero que eles tenham um público até maior. Enfim, eu estarei lá. E agora, cara, eu quero falar aqui um pouquinho sobre o Texor. O Texor deu uma coletiva de imprensa antes dos pronunciamentos da coletiva do Luiz Castro, técnico do Botafogo. O acionista majoritário do Botafogo, John Texor, apareceu e falou para a imprensa. Deu respaldo para o Luiz Castro. E assim, é um cara que... Se tem uma coisa que a gente, em meio a tantas críticas que a gente faz e que são justas ao Luiz Castro, uma coisa estava incomodando. Porque era o fato de só ele colocar a cara. Porque o Texor não estava nem aqui. Aí o Texor chegou agora para a estreia do Campeonato Brasileiro, chegou, falou, assumiu culpa e isso eu achei legal. Porque o Johnny falou daquilo que o Botafogo precisa melhorar. Ele falou de aspectos que precisam evoluir, ele falou em alguns caminhos que eles estão corretos, mas ele admitiu erros dele, sabe? Um dos erros, toda a questão do planejamento da pré-temporada. Que embora eu continue sendo um grande crítico do trabalho do Luiz Castro, sei que esse aspecto da pré-temporada foi muito prejudicial. Sabe, isso é fato. O Botafogo, ele tinha um planejamento, já estava com férias adiadas, o Botafogo ia se reapresentar, ia viajar para os Estados Unidos, ia ficar um mês por lá, ia voltar e aí tocar o Campeonato Carioca de maneira mesclada com o time B. E acabou que o John Texor sabia de todos os empecilhos em relação à Fergie e decidiu peitar e na última semana voltou atrás. Aí o Botafogo embolou pré-temporada com jogos do Campeonato Carioca. Então esse foi um erro do Texor e ele assumir isso é importante, sabe? Outra questão que eu gostei, assim, ele falou sobre o James Rodrigues, mas ele falou de maneira muito profissional. Ele falou, ó, estamos realmente, já é um desejo antigo, não é um desejo pessoal meu, gosto muito do jogador, já tinha sondado, né, feito até proposta no ano passado, vamos tentar entrar em contato novamente, mas sabemos da dificuldade. Então, é, é, eu acho isso legal. O Texor aprender com os erros que ele cometeu e mudar um pouco o tom, o discurso, o modo de falar, né, sem ser jogando para a galera, vamos contratar um camisa 10 de peso em 10 dias, não é assim, cara. Sabe? Ele compreendeu que existem dificuldades maiores do que ele pensava que enfrentaria aqui no futebol brasileiro e é importante, ele está aprendendo. Eu só espero que o clube se descentralize em algumas decisões e em algumas governanças que eu acho muito importantes também. Fechou, rapaziada? É isso, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês, até a próxima e mais tarde voltamos com o Lucas Ferri como tema. Valeu? Fui! Fui!